CUCUBI Clique, inscreva-se! Oh, eu preciso ajudar esses animais! Leão doente quebrou os seus dentes Sou veterinário, cuido de você Escove os dentes com certos quebrados Descanse, leão, logo irá melhorar Pinguim doente, você está gripado Sou veterinário, cuido de você Tome o remédio, coloque cobertor Descanse, pinguim, logo irá melhorar Cachorro doente, porque está coçando Sou veterinário, cuido de você Tome um banho, aplique o remédio Descanse, cachorro logo irá melhorar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Non se preocupe, eu cuido de você E aí 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 E aí